Chegamos no mês de dezembro e é sobre o dezembro vermelho que o canal Aloxi vai trazer o assunto hoje. Você conhece qual que é a campanha do dezembro? O que o Ministério da Saúde traz para a nossa sociedade? Se não é isso que nós vamos conversar hoje, aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seus comentários. Então vamos lá, eu sou a Silvana Barbosa e o dezembro vermelho, ele é uma campanha que vai falar sobre a prevenção da AIDS e das IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Esse assunto, ele é fundamental na sociedade, por quê? Porque existe prevenção e se existe prevenção, a sociedade precisa sim conhecer essa forma de prevenção. Essa campanha, ela traz três objetivos, um deles é a prevenção, o segundo é a proteção e a assistência. Então são esses três eixos que o dezembro vermelho, ele vai estar trazendo para a sociedade brasileira. A AIDS, ele é um problema mundial. No Brasil, nós temos uma saúde pública, o SUS, traz a medicação de forma assim maravilhosa. Então, as pessoas que são portadoras do HIV no Brasil, elas têm um tratamento muito bom perto de outros países. Enquanto na África, a gente tem uma população falecendo por conta da AIDS. No Brasil, essa situação está muito mais controlada por conta da medicação. E nós tivemos ontem a aprovação da Anvisa de um novo medicamento. Eu vou até deixar aqui nos comentários qual que é o endereço da Anvisa, onde fala dessa medicação, onde vai juntar dois comprimidos em um só, facilitando aí que a pessoa tenha um melhor controle realmente e ela possa tomar menos medicamento em termos de quantidade, porém com mais qualidade. Então, o Brasil, ele está avançando muito nessa questão da AIDS. E sim, como eu falei, a gente precisa pensar na prevenção. A prevenção é o quê? Não dividir seringas, usar preservativos nas relações sexuais. A mulher grávida, ela sendo soropositivo, ela precisa de um acompanhamento médico. Porque no parto a criança pode pegar, se contaminar com o vírus ou na amamentação. Então, ela vai precisar de alguns cuidados bem específicos para que ela não adquira o vírus ao nascer ou ao ser amamentada. Então, esses três pontos, eles precisam ser divulgados, conversados na escola, com o ensino médio, que às vezes os adolescentes iniciam as suas atividades sexuais sem estar conversando com a família, sem essas orientações. Então, sim, a escola, ela precisa, pode comentar e toda a sociedade a respeito. Como eu falei, são três itens. Um é a prevenção. A prevenção só acontece se você tem a informação, como se prevenir. Então, essa informação precisa ser, no mês de dezembro, colocada no máximo possível na sociedade, nos meios de comunicação, nas conversas familiares e durante o ano inteiro. Mas dezembro seria aí o mês aonde há essa maior pretensão realmente de trabalhar a comunicação. A outra questão, como eu falei, é a assistência. A assistência, ela é importante. Uma vez que a pessoa já está contaminada, ela precisa de assistência médica. Ela precisa do SUS, ela precisa de uma orientação de como viver com o vírus. Ainda não tem cura. Então, ela precisa aprender a conviver com ele. O vírus, ele ataca o sistema imunológico. Então, a pessoa, ela morre de uma doença qualquer que vai atacar o corpo dela. Então, essa assistência para que ela tenha a imunidade dela sempre garantida, que ela tenha medicamentos, que ela possa ter uma vida o mais normal possível. Porque se ela não vai ter nenhum problema de saúde, ela não vai ter nenhuma infecção, ela tem uma vida normal. Se prevenindo, se precavendo e prevenindo os outros. Então, essa assistência, ela é fundamental. Não é abandonar a pessoa sem tratamento. Não. Se ela foi contaminada, ela precisa dessa assistência. E a proteção aos direitos. Por quê? Porque existe preconceito. Como toda a sociedade, o preconceito, ele é presente. Então, quanto mais nós conversarmos a respeito, o preconceito tende a diminuir. Mas hoje, ele ainda é forte. Esse preconceito contra as pessoas em relação a direitos, a trabalho, a ser mandada embora por conta que está contaminada. A ser divulgada que ela tem o vírus. Então, isso é uma situação que não cabe a ninguém fazer. Então, ela precisa dessa proteção dos seus direitos. Direitos trabalhistas, direitos à saúde, direitos a uma vida digna. Então, justamente a campanha, ela vem atender a esses três itens. Que é a prevenção, a assistência e a proteção. Então, vamos trabalhar agora no mês de dezembro, que está acabando o ano. A maioria dos alunos já estão saindo, alguns da escola, outros não, por conta da realidade que nós estamos. Mas é importante conhecer essa campanha, que é a Campanha Nacional de Prevenção de HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmitidas. Então, é isso que eu deixo no canal hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários e a gente segue para um próximo vídeo em breve. Te aguardo então. Até mais!